O vídeo que você vai assistir a seguir é um corte feito do bate-papo que a gente teve com o professor Daniel Oliveira, doutor em Ecologia Aplicada. Antes do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. A população, de maneira geral, tem uma aceitação grande por árvores protíferas na cidade. A Tatuí, uma da cidade que eu trabalho, eles adoram. É uma coisa da população, eles adoram fruta na cidade. A prefeitura é numa rua das mangueiras, eles falam. Está andando lá, vai, tem manga, todo mundo tem lá. Até Belém do Pará, não sei se você conhece Belém do Pará. Você falou da manga, só tomar cuidado para não colocar carro embaixo. A jaca é um pouco pior, né? É, bem pior, né? Se você for para Belém do Pará, a cidade é inteira cheia de mangas. A história que eu ouvi lá é que tem até uma questão de segurança alimentar. As pessoas têm acesso a esses nutrientes aí, do fruto aí, durante os meses que está fortificando, né? Mas é uma coisa de graça, né? Que é uma outra função, né? Da agricultura urbana, é trazer um pouco da segurança alimentar, né? Para a população mais carente. Mais vulnerável. Isso. A desnutrição, a subnutrição, né? A falta de nutrientes. A desnutrição, 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 a desnutrição